Olá, seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Galera, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Paulínia. Eu já até fiz aqui uma análise do edital, trazendo as principais informações do concurso. O cargo é de adjunto legislativo, um salário de R$ 6.600, mais benefícios e chega nessa remuneração de R$ 8.642. Bom, muita gente tem perguntado a nós quantas pessoas foram chamadas no último concurso, no último edital. Então, o que eu fiz aqui? Eu puxei essa informação lá no site, diretamente do site da Câmara Municipal de Paulínia e quero trazer aqui para você também. Você vai se surpreender. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque, olha só, deixa eu mostrar aqui uma informação importante. No edital atual, nós temos aí o seguinte, adjunto legislativo, nome do cargo, tá certo? Duas vagas, né? Duas vagas somente. Porém, a banca examinadora colocou mais cadastro de reservas. O que isso significa? Significa dizer que no decorrer do prazo de validade do edital, muitas outras pessoas serão chamadas. Vale lembrar que esse concurso exige do candidato ensino superior completo em qualquer área. Então, ah, você tem um curso superior tecnólogo, serve? Sim. A banca examinadora é a BCP, valor de R$93,65 o valor da inscrição. As inscrições iniciaram no dia 22 de outubro e vai até dia 25 de novembro. E a prova está marcada para o dia 8 de dezembro, tá? Além disso, tem todos esses benefícios aqui. Auxílio alimentação, R$1.286, auxílio refeição, R$500, auxílio transporte, R$200, que vai dar aquele somatório de R$8.642, beleza? Mas o que eu quero passar para vocês é que, muitas vezes, quando o edital é publicado, nós temos um número bem pequeno de vagas. Você está vendo aí? Duas vagas. Isso já é uma situação meio que desanimadora para muitas pessoas, porque a maioria das pessoas não acreditam que o concurso chamará mais do que isso. E chama, sim, gente. Chama e chama muito mais, tá? É óbvio que um concurso de Câmara Municipal, de um município, óbvio que não vai chamar 50 pessoas, 100 pessoas, claro que não. Mas vai chamar um número bem interessante. E eu quero mostrar isso para vocês diretamente no site da Banca Examinadora. Visualiza aqui comigo, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para você visualizar. Vamos lá? Então, aqui, ó. Estou no site da Câmara Municipal, né? De Paulínia, está aqui, ó. Site da Câmara Municipal. Você também pode fazer essa pesquisa. Aí, quando você entrar no site, você procura aqui, ó. Portal da Transparência, tá bom? E aí, você vai procurar aqui também concurso. Ó, concurso público e seleções. Você vai clicar. Ao fazer isso, você vai se deparar com essa página aqui, que trará informações a respeito de 2024, 2023, 17, 14, tá bom? Então, em 2024, nós temos o edital, né? De adjunto legislativo. 2023, não tivemos para esse cargo. Tivemos para outros cargos. E 2017, se você clicar aqui, você vai visualizar, verificar todas as informações do concurso de 2017. Por quê? Porque o último concurso foi em 2017, tá? Beleza? Aí, puxando aqui os dados do concurso edital, olha só. Então, no edital, nós tínhamos aqui o cargo de adjunto legislativo. Na época, era ensino médio, inclusive, tá? Então, hoje, atualmente, é ensino superior em qualquer área. E aí, nós temos aqui, ó, três vagas. Então, no último concurso, tínhamos três vagas para esse cargo, ok? Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, vamos lá. Uma lista de classificação, classificação final, aqui, ó. Vamos lá. Para você observar aqui comigo, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos a lista, a lista geral, né? A lista de classificação final. Tudo bem? Beleza? Agora, eu vou puxar aqui para vocês a última convocação que tivemos, que foi no dia 20 de junho de 2023, o ano passado. Então, aqui, ó. Última convocação da Câmara Municipal de Paulínia, tá? Então, os últimos convocados foram o Vinícius Prado de Oliveira, ó, ocupante do décimo terceiro lugar, e o Matheus Marques de Sá, que foi ocupante aí do décimo quarto lugar. Beleza? Beleza? Então, churro de bola, né? Ou seja, por isso que eu falei para vocês, olha como é importante ter essa informação. Então, o último convocado, o último nomeado aí, né? Foi o Matheus Marques, décimo quarto colocado, tá certo? Quer ver? Aqui nós temos aquela lista de classificados. Olha aqui, ó, opa, opa, aí, ó, décimo quarto colocado, Matheus Marques de Sá, tá vendo? Pécimo quarto colocado. Beleza? Então, é isso, pessoal. É o seguinte, você quer prestar o concurso público e talvez você, ah, estava justamente naquela de, ah, são poucas vagas, não vão chamar muito, não. Então, eu mostrei para você diretamente no site da Banca Examinadora que tivemos aí um número bastante expressivo de convocados nomeados, tá certo? Beleza. Mas quero aproveitar e falar rapidinho um pouco mais sobre o concurso, para quem não assistiu a minha análise do edital, que é o seguinte. O que vai cair na sua prova, né? Você vai ter que estudar a língua portuguesa, dez questões, matemática, cinco questões, conhecimento gerais e atualidades, cinco questões e conhecimentos específicos, vinte questões que têm um peso maior, inclusive, tá? O conteúdo programático de cada matéria. Eu não vou citar os itens para esse vídeo aqui não ficar muito prolongado, tá? Só mesmo conhecimentos específicos que acho que vale a pena, haja vista que nós temos aqui vinte questões em jogo, ó, noções de direito administrativo, certo? Aqui também vai cair documentos oficiais e redação oficial. Você não vai fazer uma redação, tá, gente? São questões ligadas a isso, beleza? Também, ó, noções de protocolo e arquivo, fundamentos básicos de administração, certo? Administração financeira e orçamentária, ética no serviço público, noções de informática, legal? Aí você tem que pensar num plano de estudos, como montar um plano de estudos. Você precisa levar em consideração quatro fundamentos. Primeiro, tem uma base forte. Essa base forte são aulas, aulas online, em vídeo, porque tem coisa que você só vai entender com a explicação do professor, né? Mais material em PDF, por exemplo, apostilas dos temas, certo? Porque aí você ganha tempo, acelera, é um complemento, um complementa o outro. Se tem legislação interessante, fazer leitura da legislação e fazer marcações nessa leitura, porque isso te ajuda a memorizar, resolver questões por assuntos e temas. Então, aqui é importante você ter um banco de dados, tá? E fazer revisões, que podem ser resumos, mapas mentais, leitura, certo? Beleza? E um plano de estudos, o que você vai estudar a cada dia. Eu criei esse plano de estudos aqui pra você se basear. Você pode mudar, não tem problema, mas já dá pra você ter uma base. É um plano de estudos de três horas por dia, uma hora a cada matéria, por dia, mais 30 minutos de revisão e mais 30 minutos de questões. Na segunda-feira você estuda português, uma hora, conhecimentos específicos, uma hora, revisão e questões. Na terça, matemática, uma hora, conhecimentos específicos, uma hora, revisão e questões. Revisão, 30 minutos, tá? E resolução de questões, 30 minutos. Aí você, obviamente, separa 15 minutos pra cada matéria. Na quarta, atualidades, uma hora, conhecimentos específicos, uma hora, revisão e questões. Quinta, português, conhecimentos específicos, revisão e questões. Sexta, matemática, conhecimentos específicos, revisão e questões. Sábado, atualidades, conhecimentos específicos, revisão e questões. E o domingo você vai separar somente pra fazer revisão e questões, ok? Mas aí você precisa, claro, de um material adequado. Quanto vale a sua aprovação? Quanto de investimento é preciso para uma preparação de verdade? Nós montamos um combo pra você. Não é somente um curso, é um combo. Olha só, você vai ter direito a um curso online preparatório, um curso focado em aulas em vídeo, em que você vai ter acesso imediato, acesso ilimitado às aulas, teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas, material em PDF das aulas. Além disso, você vai ter direito a uma apostila. Aliás, várias apostilas, porque as apostilas, elas são separadas por matérias. Todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E também você vai ter direito aos cadernos de questões. Lembra que eu falei que você precisa de um banco de dados de questões pra treinar? Pois é, tá aqui. Questões gabaritadas, separadas por matéria. Então você vai ter o curso online preparatório, mais a apostila, mais caderno de questões. O valor normal do curso seria R$ 497,00. Mas a gente tá fazendo uma promoção especial de lançamento, apenas R$ 347,00 ou 12 vezes de R$ 34,65. Nossa, professor, mas eu tenho que pagar isso aqui? Gente, vamos ser bem sinceros. Com R$ 34,65, você não compra uma pizza. Você vai ter um salário, uma remuneração de mais de R$ 8.600,00. Tem que investir, faz parte. O importante é você ter um curso que tá focado, organizado, pra que você possa mandar super bem e passar nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Bom, tá dado aí a sugestão pra você, feito o convite, eu espero que você adquira o nosso curso online preparatório e inicie a sua preparação imediatamente. Cada minuto, cada hora, cada dia que você perder, é muita coisa, tá bom? Pra você adquirir, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, ou na barra de comentários, vai ter um link aí. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado pra página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso você tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na Central de Atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052, ok? Beleza? Mas antes de finalizar, eu quero mostrar pra você como que é a nossa plataforma por dentro, pra você conhecer um pouquinho mais, até se entusiasmar. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Vamos lá. Vou entrar aqui na plataforma. Opa, pronto. Ó, quando você adquiriu o curso, eu falei pra você que você recebe já imediatamente pra acessar, né? Aí você vai estar aqui dentro da nossa plataforma. Lembra muito a Netflix, tá? Você rolando pra baixo vai encontrar os módulos do curso, né? Então, um módulo aqui de apresentação e boas-vindas, onde eu explico como utilizar a plataforma. Um módulo aqui de apostilas, onde você vai conseguir baixar suas apostilas. Inclusive, nessa data, 25 de outubro, elas estão em formatação, tá? Português, aí vem os módulos de aulas, tá? Vídeos, português, gramática, interpretação de textos, matemática, informática, arquivologia, protocolo, redação oficial, direito administrativo, professora Clarissa Oliveira, lei de improbidade administrativa, administração financeira e orçamentária comigo, processo administrativo, direito constitucional com a professora Viviane Pérez, comportamento organizacional comigo também, atualidades, conhecimentos gerais com o professor Diogo Silva e os cadernos de questões que também estão na preparação aí para vocês. Beleza? Então, muito bacana. Ó, e é fácil de mexer aqui na plataforma, você vai clicar para ter acesso à aula, tá bom? E aí já inicia automaticamente, tá? Beleza? Aí inicia aqui a aula. Se você rolar para baixo, você vai visualizar aqui, você vai conseguir baixar aqui o material, tá? Os slides do professor, uma pochete de texto também. Beleza? E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui o comentário, tá bom? Como o curso começou agora, não tem comentário ainda, mas se você tiver alguma dúvida, você manda o comentário aqui para a gente. Beleza? Para você voltar para o módulo, é só clicar aqui novamente. Reabrir outro módulo? Legal, show de bola. Então, você vem aqui, certo? Vai clicar na aula, Direito Administrativo. Beleza? E aí vai iniciar aqui a aula da professora Clarissa Oliveira de Direito Administrativo. E aqui abaixo, o material para você baixar. Tá bom? É top, né? Então, é isso aí, gente. Show de bola? Então, super simples aqui, ó, de mexer na nossa plataforma de estudos. Eu vou ficar te aguardando aí, tá bom? Dentro da plataforma. Então, clica no link, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço, valeu e até mais. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL